Mundo Melhor E o dom da liberdade também é um dom de Deus E o dom do amor faz com que a nossa vida e a nossa liberdade tenham sentido, tenham significado Dão importância à nossa vida No programa de hoje a gente quer falar um pouco sobre liberdade Sobre as escolhas que nós fazemos na vida e sobre amor Sobre pessoas que estendem as mãos para nos ajudar quando a gente cai Nós vamos falar um pouco de pessoas que optaram ou foram levadas Ou alguma coisa aconteceu e elas entraram no mundo das drogas E de repente algumas pessoas estão ali para tentar ajudar essas pessoas a terem uma nova história Convidei aqui dois secretários da Prefeitura de São Paulo para fazer parte do programa comigo hoje Dr. Roberto Pouto que é promotor de justiça, que é doutor em direito penal Que é professor de direito, que tem a vida toda dedicada à justiça E hoje é secretário de segurança urbana da Prefeitura de São Paulo Bem-vindo Muito bom recebê-lo E aqui do meu lado também doutor em direito, professora universitária Luciana Temer, que é secretária de assistência e desenvolvimento social da cidade de São Paulo Bem-vinda Muito obrigada Minha irmã Luciana, Roberto também Dois grandes amigos, pessoas do bem Que acreditam que a gente pode fazer de tudo para ajudar as pessoas Nós vamos conhecer um pouco também o pastor Paulo E uma experiência linda, né? Eles estão aqui, depois eles vão cantar para a gente no final do bloco O pessoal da Cristolândia, o nome já é feliz, já é bonito, né? Sejam bem-vindos aqui no programa, obrigado pela presença de vocês E vamos começar com a Luciana aqui Secretária, é fácil ser secretária de assistência social da cidade mais rica da América Latina E talvez uma das mais pobres, assim, uma cidade que tem os dois lados, as duas São Paulo Na verdade é muito difícil Acho que todos os trabalhos em São Paulo Seja pelo poder público, seja pela iniciativa privada Seja pelas entidades religiosas É sempre um grande desafio Porque nós temos números muito grandes em São Paulo Então os problemas nunca são pequenos nem fáceis de resolver Se você imaginar, Xalita, que você tem hoje Aproximadamente 15 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo Você veja que o trabalho é um trabalho árduo A escala é muito grande E, portanto, todo o empenho ainda é insuficiente muitas vezes Nessas estatísticas das pessoas que vão para a rua Há uma série de razões, né? Mas as razões mais importantes que fazem com que uma pessoa vá para a rua, quais são? Olha, tem muitos problemas É difícil, até porque hoje quando você fala em população em situação de rua Normalmente as pessoas pensam num único sujeito Como se população em situação de rua fosse uma única categoria E não é, hoje você tem situações de rua completamente diversas Você tem famílias que têm problemas econômicos Que estão na rua, que às vezes porque estavam numa ocupação Que sofreu uma reintegração Ou algum espaço perdendo, não tem mais condições de pagar o aluguel Então estão na rua, isso é uma situação Você tem o problema da drogadição Que hoje levou especialmente muitos jovens para a rua Há alguns anos a gente enfrenta essa questão do crack especialmente Então hoje você tem também essa população E você tem as pessoas que vieram de outros estados muitas vezes Que não tem vínculos familiares Ou que romperam os vínculos familiares De famílias já desestruturadas Que o Estado não deu conta de sustentar emocionalmente E socialmente essa família E essa família se desestrutura E os filhos acabam, ou mesmo os pais Às vezes o problema de alcoolismo Indo para a rua Indo para a rua E assim, é correto a gente falar Em termos estatísticos e tal Você tem o maior percentual da rua Está ligado à drogadição? Está ligado a álcool? Olha, eu diria o seguinte, que a maior parte da população em situação de rua Hoje tem algum problema de dependência Seja com o álcool, seja com a droga Não é a totalidade, logicamente Mas uma boa parte Às vezes problemas de ordem psiquiátrica, mental Então hoje você tem essa questão toda na rua Agora é muito difícil viver na rua Então é muito fácil compreender Que a pessoa que vive na rua Acabe inserida em alguma forma de dependência E às vezes a sociedade corre o risco Das pessoas olharem para aquela população E querer limpar Achar que assim, não, eu não quero mais ver gente na rua Como se não fossem seres humanos Não tivessem histórias Aquilo fosse uma opção Por isso que eu falo Quando dizem a população em situação de rua Eles nem usam esse termo Fala um morador de rua Imaginam que é uma coisa só E não é São indivíduos São pessoas Cada uma com a sua história Às vezes histórias dramáticas Nós temos pessoas Você vai falar da questão Da intervenção que nós estamos fazendo lá na Luz Na região que era tida como Cracolândia São pessoas Cada uma quando você vai conhecendo Cada uma tem uma história Histórias bonitas Histórias dramáticas Você tem lá uma enfermeira formada Que perdeu três filhos num acidente de carro E que por isso foi parar lá nessa situação Gente que perdeu a fé Muitas vezes E que perdeu a vontade de viver Então, mas são indivíduos E você tem que olhá-los dessa forma Doutor Porto É interessante que a fama Não sei se correta ou incorreta Mas a fama Dessa Secretaria de Segurança Urbana Era que jogava esguicho Na população em situação de rua Havia sempre uma polêmica nessa relação Ali, eu me lembro na época que eu fui vereador em São Paulo Várias vezes a gente discussou na Câmara O senhor foi lá, assumiu essa secretaria Tem um trabalho integrado com a área social O que mudou assim? Qual é a visão hoje que tem a Secretaria de Segurança Com relação a essas pessoas que estão na rua? Gabriel, a preocupação com respeito aos direitos humanos As garantias individuais Sempre foi colocada desde a primeira conversa com o prefeito Haddad Então, o que ele se espera E foi colocado por ele desde o início É que a guarda assuma o seu papel de guarda comunitária De guarda de proximidade com o cidadão De auxílio, de apoio Esse, constitucionalmente, é o papel da guarda A guarda não pode querer fazer o papel da polícia militar Da polícia civil Ou de qualquer outra entidade Que tenha funções distintas Na verdade, a Constituição garantiu a guarda Um papel muito querido Que é o de proximidade com o cidadão Que é o de auxílio Que é o de carinho Que é a da informação A quantidade de informações Que um guarda presta durante o dia É algo que me surpreendeu E extremamente positivo Por quê? Porque o papel da guarda é justamente esse Para você ter uma ideia, Gabriel Historicamente, a Secretaria de Segurança Urbana Pouco falava com assistência social Nós quebramos esse paradigma Eu falo quase que dez vezes por dia com a Luciana Vamos juntos nessa região Que é chamada de Antiga Caracolândia Exatamente, caminhamos pelos locais Que nossas secretarias trabalham Estamos quase que diariamente juntos Caminhando por esses locais Junto conosco, o secretário de Direitos Humanos Rogério Sotilho Ou seja, é um grupo de trabalho Que se formou naturalmente Sem que se precisasse de um decreto para isso Ou qualquer autorização do prefeito Com uma preocupação muito grande Voltada aos direitos humanos A esse olhar individualizado Para as dificuldades que aquelas pessoas estão sofrendo Na verdade, a solução para isso Passa longe de uma intervenção brusca Uma intervenção, entre aspas, policial Aliás, eu acho bonito Assim, na fala dos dois secretários A Luciana diz que precisa olhar a diversidade que está lá Não é tudo a mesma coisa Você fala sobre a individualidade Talvez, eu acho que um dos grandes problemas Que não é só a área pública Não é só São Paulo Mas é o cidadão É a incapacidade que a gente tem De enxergar a pessoa como um cidadão No aspecto religioso A gente fala como um irmão nosso Mas no aspecto jurídico Aspecto político É um cidadão É uma pessoa que está ali Que perdeu algumas coisas da vida Mas que precisa de ajuda Não é um negócio que a gente joga de um lado Ou do outro lado Mas é alguém que a gente cuida E como é que surgiu esse programa De braços abertos? Olha, esse programa É uma construção de meses Há meses nós abrimos um equipamento Lá na rua Elvéssia Onde estava o auge Da chamada Cracolândia Um equipamento de saúde Mas com a presença da ciência social Da segurança urbana Direitos humanos E nós abrimos aquele espaço Como um espaço de vinculação Com essas pessoas Tinha havido aquela ação do Estado De afastar as pessoas da região Com a força policial E as pessoas estavam muito receosas Em qualquer contato com o poder público Então nós chegamos à conclusão De que para qualquer ação exitosa Era preciso restabelecer esse vínculo Então começamos com essa proposta De que aquilo fosse um espaço aberto Onde as pessoas pudessem entrar Tomar uma sopa Tomar uma água Assistir uma televisão Deitar um colchão no chão E descansar E isso foi criando vínculo De confiabilidade E aos poucos a gente foi tratando De uma conversa mais intensa E dizer O que vocês querem Que nós ofereçamos Para que vocês saiam desta condição E daí surgiu a ideia Do programa de braços abertos Que o Roberto pode falar um pouco Secretário Há uma preocupação constante Nossa Da prefeitura E da cidade como um todo Com aquele local O local onde a Cracolândia Vem fazendo há anos Já um trabalho maravilhoso É bom que se diga Que eles são dos pioneiros Um trabalho maravilhoso E até Quando nós formávamos Um grupo de trabalho Para começar A enfrentar aquela situação Eles serviram de inspiração Porque se a Cracolândia dá certo Se a Cracolândia Faz um trabalho maravilhoso Por que nós Do poder público Não podemos quebrar Esse tabu Porque existia um distanciamento A Luciana bem colocou Esse primeiro contato Que nós fizemos com ele Através desse equipamento Pode parecer um trabalho invisível Por que? Porque você chegava lá As pessoas deitadas no chão As pessoas assistindo TV E você não via Para quem Não entendia Aquela circunstância A presença do Estado Numa operação mais ativa Mas aquilo Era a reconquista Da confiança Que havia sido perdida Em face do poder público O poder público Vinha atuando Ali na região De uma forma Repressora Há muitos anos Poder público Como um todo E o que não resolve O que não resolve Isso vai de encontro A todas as tendências A tudo que vem sendo feito No mundo inteiro Há anos Então nós precisaríamos O primeiro passo É recuperar a confiança Daquelas pessoas Fazer com que aquelas pessoas Voltassem a acreditar No poder público E aí surgiu a ideia De pactuar com eles Um programa Fala Sentamos com eles Nós identificamos Algumas lideranças Sentamos inúmeras vezes Com eles A Luciana participou De quase todas Essas conversas Levamos essas lideranças Para conversar Com o prefeito da cidade Eles até ficaram surpresos Eles falaram O prefeito vai nos receber Lógico que vai Ele faz questão disso Ele vem aqui Vocês estão acostumados A vê-lo aqui Quase que semanalmente Ele faz questão Que vocês agora Visitem o gabinete dele Na prefeitura E isso é essa população De situação de rua Que morava ali Na região da Cracolândia Na Cracolândia Que estavam em barracas Que estavam largados Na rua Geralmente Egressos do sistema prisional Tinha um receio De um contato Com o poder público Porque eventualmente Pudessem levantar As suas vidas pregressas O que na verdade Não é o nosso foco Não é objeto do programa E a partir desse contato Com o prefeito A partir desse contato Com as lideranças É que surgiu essa ideia De pactuar com eles Trabalho Moradia Higiene Assistência Saúde Trabalho por exemplo Então a pessoa está lá E ela resolve Não eu quero mudar de vida E eu quero trabalhar Ela procura Ela procura Assistência E a saúde Que coordenam esse trabalho No equipamento nosso Senão nada De braços abertos Ela se inscreve No programa E a partir daí Ela passa a ser Uma série de benefícios E obrigações Pactuadas com eles Desde o início Trabalho Remuneração Mas aí Hotel Moradia Alimentação As pessoas Não dormiam As pessoas Não comiam Depois de um mês De operação Você vai continuar explicando Para a gente No próximo bloco A gente continua Até para quem Aqui é de São Paulo Acho que está acompanhando Bastante isso Mas para quem não é de São Paulo Para entender melhor Como funciona Esse programa A gente termina Esse bloco Com a Cristolândia Cantando para a gente Depois a gente vai conhecer Um pouco mais A história Desses jovens Que estão aqui Gerson Que é o coordenador Não é isso Gerson? Vamos cantar? Mais palmas Espírito Enche-me com o Teu poder Por que eu quero ser Espírito Enche o meu ser Espírito Enche-me com o Teu poder Por que eu quero ser Por que eu quero ser Espírito Enche o meu ser E as minhas mãos Eu quero te abençoe Eu quero te abençoe Ninguém não vou te adorar Meu coração Eu quero te amar Diante do Teu Meu coração Meu coração Eu quero te amar E as minhas mãos Eu quero te amar E eu vou te adorar Meu coração Meu coração Eu quero te amar Diante do Teu Altar Amém 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 Amém